Agora acessórios para o senhor René Creta Começando pela antena Shark Antena amplificada Ela é fixada com fita dupla face 3M Com todo o procedimento adequado Sem adaptar a parte elétrica Mantendo toda a originalidade do veículo Fazendo mais estética As longarinas junto Ao rack transversal Da Projecar Uma linha nacional de racks Essa longarina Ela traz para você Funcionalidade e capacidade de carga Auto 330 acessórios Tudo para o seu carro, tudo para a sua picape Tudo para o seu SUV